24 jogadores e a equipe está completa para a temporada 2017, mas alguns retoques ainda devem ser dados até o primeiro jogo. Afinal, estrear com o pé direito no campeonato diante da torcida será o sopro inicial que o Tubarão precisa. Com a desistência do comercial de Campo Maior, todas as equipes tiveram um tempo a mais para aprimorar a parte tática e também a parte física. Nesse período, o Parnaíba Esporte Clube realizou quatro jogos amistosos e venceu todos. E hoje recebeu mais dois jogadores, um zagueiro e um atacante, para reforçar a equipe para a estreia no próximo domingo contra o 4 de julho. Os dois jogadores são o zagueiro Renan e o centroavante Jânio Daniel. Esse já havia marcado três gols esse ano pelo Serra Talhada e desembarcou no litoral piauiense pronto para jogar. Estamos prontos, a gente já vinha jogando, estamos com um ritmo bom de jogo, então se preparar a gente está pronto para o que ele pedir. O treino da próxima quinta e sexta-feira já será no gramado do Piscinão, palco do jogo de estreia. Mas por enquanto, o treinador Fernando Toné ainda acerta os últimos detalhes, numa conversa de pé de ouvido com o auxiliar técnico na beira do campo. Nós tivemos uma evolução na parte técnica e física, a parte tática ainda precisa de alguns ajustes para a gente ser mais ofensivo, mais agressivo e trabalhar defensivamente com mais velocidade, recompor a defesa mais rápido.